E aí galera, hoje dia 5 de agosto de 2012, estamos aqui na Califórnia e vou mostrar para vocês a festa, o que está acontecendo aqui na minha casa. Olha só essa gata, ela é uma caixinha. O que está acontecendo? Não, eu estou fazendo um filme. Um filme? Come on, come on! Não, não, eu não quero te recordar. Eu não quero te recordar, desculpe. Eu sou Clemente, o cara de te conhece. Qual é o nome? Gustavo. Nice to meet you Gustavo. Eu estou representando os amigos. Como você está? Você está olhando para a sala? Sim, eu estou. Sim, é a última porta na direita. A última porta antes da porta. O que é, cara? É muito bom! Eita! Uuuuh! Perfeição! Juro, mano. Eita! O cara chamaí cana, galera. Eita! 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 Obrigado. Laboratório do Servais, do Pará, da Pará e da Casa. Hi, do Cará. Hi, do Cará, do Cará, do Pará e da Casa. Say hello, Maria Julia. Hello. Can I put my bag in your bag? Yes, of course. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Eu vou ir com você, eu vou ver com a câmera. Vamos finalizando esse vídeo com uma balada muito louca.